Essa mulher lá no rindo, essa mulher lá no rindo Que muda com certeza de espada, que muda com certeza de espada A vida que não usa história, a vida que não usa história Que não dá pra chegar no olhar, que não dá pra chegar no olhar Viva a Maria da Sorte, viva a Maria da Sorte Com as pistolas na mão, com as pistolas na mão Para matar os cabrais, para matar os cabrais Que são falsos à nação, que são falsos à nação Que não dá pra chegar no olhar, que não dá pra chegar no olhar Obrigado, meu nome da Maranhão Um prazer contar aqui, Jesus, que mostra a vida bonita Veja um barco, que não há sobra e voltas em terra Quando um homem se põe a pensar Quando um homem se põe a pensar Sem lapa Com a bat, com a bat, com a bat, com a bat Com a bat, com a bat Com a bat, com a bat Homas se põe a pensar Uma caça de gente madura E uma espátula, e uma espátula de arté Pela noite, pela noite, dentro da obra pura E não bate nem a valer E não bate nem a valer Uma donzela, numa barquinha dormindo Uma donzela, numa barquinha dormindo Daí-lhe uma coça de zina Para a menina, mas e com os brilhos Daí-lhe uma coça de zina Para a menina, mas e com os brilhos Daí-lhe uma coça de zina E não bate nem a valer A luma é uma coisa verde para que me seja capaz A luma é uma coisa verde para que me seja capaz Minha marco da mulher Minha marco da mulher A xarapur que monta marco 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 Ai, Deus morreu, ai, Deus morreu Ai, Deus morreu, ai, Deus morreu Ai, Deus morreu, ai, Deus morreu Quantos sonhos lhe saiu Para Deus o seu Nenhum avóro não tenhas medo Nenhum avóro não tenhas medo Ai, sonhos no teu sonho Quero ir contigo Menino doiro Sou teu amigo Menino doiro Sou teu amigo Venha Venham altas montanhas Ventos do mar Que o meu menino nasceu para amar Que o meu menino nasceu para amar Venham contigo Venham que o novo sol Levo o menino no meu trenó Levo o menino no meu trenó Não faça o caso Que o meu menino no meu trenó Não faça o caso Que o meu menino não tenhas medo Não faça o caso Que o meu menino no meu trenó Obrigada.